Pessoal, quem acha que não é, tá aqui ó, canto de 150, ó, PH 40 Olá galera, tudo bem com vocês, pessoal, hoje eu vou tá ligando o motorzinho aqui, pra gente tá enchendo o reservatório lá em cima, pessoal 400 metros de distância, canto de 2 polegadas, e é isso aí, é o reservatório, uma caixa de 3 mil litros, pessoal Então vamos tá enchendo aí, tá bom, fica no vídeo aí, acompanha o vídeo até o final É muito importante sua inscrição, seu joinha, tá certo, valeu gente, até mais Pronto pessoal, chegamos aqui, no ponto, né, exato, que a gente vai ligar o nosso motor, galera É, tá aqui ele, né, no carrinho de mão, vou amarrar o mangode, pessoal Vou fazer um esquema aqui, gente, terminou entrar na água Dizem que tem piranha aqui nesse riacho, né Se é piranha da branca, não morde, mas eu não tô querendo arriscar, então acompanha aí, vamos ver se dá certo esse esquema Pessoal, motor armado, olha aqui, vou mostrar aqui pra vocês, gente Vamos ver se vai dar certo Tá vendo aqui aquela vara, olha lá, mangote dentro da água Vamos ligar o motor E ver se vai funcionar Hora da gente encher o mangote, galera Usa esse chuveiro aqui, acho que tem uns 12 litros cada um Aí aqui a mangueira É fácil, fácil Vai pegar aqui, vai pôr aqui, ó O chuveiro é bom, gente, por causa disso Ele entra aqui dentro da mangueira Pessoal, só explicando pra vocês Talvez você tá pensando, onde é que eu tô tirando essa água, né Se o riacho é ali, eu tô vindo ali Eu tenho uma caixinha ali em cima Ali pertinho ali da ponte De 310 litros Então evite eu tá descendo o riacho Pra pegar água, pra encher o mangote, tá bom? Faça essa dica aí que vai dar super bem pra você Mangote cheio, galera Vamos engatar o cano aqui Apertar a abraçadeira E ligar o nosso motor A abraçadeira, pessoal Usa uma chave 19 Pra tá apertando ela O parafuso Correr o risco e soltar Aperta bem Pronto, apertado Bora ligar o motor, pessoal Primeiramente, ó O botãozinho Abre a gasolina Combustível aqui Que eu sempre deixo fechado Como é que a aceleração desejada, gente E aqui é a partida retrato Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso Puxa 3 eixos pra tirar a descompressão Duas Três Puxa de novo Quando encontrar a firmeza Você Tá aí, pessoal Lidado A água já tá indo pra lá Vamos ver ali Como é que tá ali a situação Tem água na rede, pessoal Aí, ó Vocês podem ouvir A torquilha aí Tá indo lá pra cima Vou mostrar pra vocês o reservatório lá Aqui, pessoal A caixa Três mil litros Tá enchendo aí, ó Não vai dar pra ver a água caindo Porque é fechada, né Mas acompanha o barulho da água caindo Quando tá forte Aumentem o som do seu celular 400 metros, pessoal Do riacho Do riacho A prova tá aqui, ó Ficando de duas polegadas Tá vendo, ó Aqui, ó Ficando de duas polegadas, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui Ó Aqui Ficando de duas polegas